Esta pintura, em preto e branco, retrata a casa do padre Domingos de Freitas, que foi o fundador da cidade de Piripiri. A obra marca o início da trajetória do Pádua no mundo da arte. Ele, administrador por formação e bancário de profissão, é um pintor autodidata e produziu cerca de 150 quadros que seguem a linha do expressionismo e trazem as paisagens rurais e urbanas, muitas delas vindas da própria lembrança do pintor piripiriense. Eu tento explorar aqui, no meu trabalho, uma espécie de expressionismo, o que retrata a natureza, as coisas do Nordeste, as coisas que eu vivencio, que todos nós vivenciamos. Nós somos muito o que fomos da infância também. Então, eu vivi uma infância também de cidade, vivi de zona rural, de interior, andei muito e procuro retratar especificamente isso. Em Piripiri, no final dos anos 60, lá no Grupo Escolar Pá de Freitas, eu comecei os primeiros rabiscos. Inclusive, para fazer uma homenagem ao fundador da cidade, que é Domingos de Freitas, eu fiz essa casa. Hoje, ela é apenas um retrato na parede. O trabalho do Pádua, que já tinha um reconhecimento importante, ganhou ainda mais notoriedade na última semana. Uma obra dele, que traz uma cena da Batalha do Genipapo, foi a vencedora de um edital do Conselho de Cultura do Estado para escolher a obra que mais bem retratasse o Confronto Sangrento, as margens do Rio Genipapo. Na nossa colocação ficou o Pádua, que é esse quadro aqui, o Pádua. O segundo lugar é o quadro do Moisés, esse dípto. E o terceiro lugar, o quadro do Evaldo. Inclusive, para vocês verem, todos três bastante diferentes, um do outro, dos estilos. Estão mostrando também a diversificação, não só dos estilos, mas também das formas. Um reconhecimento que traz orgulho ao Pádua Andrade e desperta a atenção de muitos piauienses para as obras originais e cheias de regionalismo deste artista genuinamente piauiense. O Conselho de Cultura do Piauí, sabiamente, vem fazendo um resgate da história, das pessoas que, por algum motivo, se sobressairam ao longo da história. Fizeram com o Manduladino, fizeram com a Esperança Garcia e agora, depois de 200 anos, eles vieram com o quadro A Batalha do Genipapo. Nós éramos 38 pessoas concorrendo, os trabalhos de altíssimo nível. Antes desse resultado, eu já tinha programado uma exposição. Aqui, uma casa de arte, é programado uma exposição. A minha expectativa é das melhores, né? Até alguns amigos meus, há muito tempo, me incentivavam para eu fazer e eu fui reticente durante todo esse tempo, fui reticente. Mas já chega um momento em que a gente tem que fazer. E foi isso que aconteceu. Eu vou fazer com todo prazer e vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu vou fazer com todo prazer.